Música Continuando aqui galera, vamos fazer a missão Mabade. Relembre o momento em que Celebrimber dominou os Karagans para utilizar a sua tenacidade para a guerra. Bora detonar e pegar os três bônus. Nenhum artesão acerta na primeira tentativa. É preciso vontade de ferro para perseverar até o sucesso. Vamos lá. Minha galera está chegando aqui. O problema é que começa a ter tempo aqui. E a gente precisa matar muito rápido os inimigos. Minha galera está chegando aqui. Beleza. Peguei flecha. Boa. Beleza. 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 Peguei flecha. Mas não ganha. A לא? Bessar não ganha. Vai. Vai. Sim. É. Sim. Tchau, tchau. Beleza, o bônus já foi, vamos tentar eliminar esses caras aqui o mais rápido que der. Caramba, falta um carinha. Dessa vez eu fui ninja. Aqui galera, se você não usar o arco e as execuções ali na hora certa, não dá tempo. Eu tentei umas três vezes, mas aí quando você pega o roteirinho fica bem tranquilo. Tchau. 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 Tchau.